A verdade é um problema de sistema realmente, não houve mudança curricular a partir do quarto período do curso, então não é um problema das grades, como tem sido veiculado, é um problema realmente do sistema e é só entrar em contato, entrar quando conseguir, deixar em dúvidas o que precisa ser liberado para o aluno entrar, mas também a partir de hoje já deve estar tudo normalizado. Eu acho muito importante a responsabilidade social do jornalista, a questão do Paz, que vai ser o ambiente com o convênio com a Prefeitura, que a gente vai colocar na prática tudo aquilo que a gente vê muito na teoria, ou que a gente vê em trabalhos esparsos dentro do jornalismo, vai estar tudo anexado em um projeto grande em que a gente vai ter o resultado não apenas institucional para o Unibus, mas também diretamente para o aluno de jornalismo. Continua as professoras do Sérgio de Formulação da grade curricular, que os alunos possam ir para a rua fazer séries que serão veiculadas na TV Unibh, inclusive gerar programas próprios propostos com os alunos apresentando. Então a gente vai ter uma integração maior em a TV e a disciplina de telegiornal no período. A população interna são os nossos mesmos professores capacitados que a gente tem no Unibus, e vão continuar nessas mesmas disciplinas. Nós fizemos uma redimeração do horário, e os próprios professores da casa vão assumir essa disciplina de telegiornalismo. ...separados, publicidade... ...continuam separados, jornalismo, incluindo com a proposta das novas diretrizes, marcar essa divisão de uma maneira mais intensa. Obrigado.